Salve rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, e hoje eu me espantei positivamente em relação às transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha soltado aqui alguns vídeos em relação a isso, que vários e vários jogos serão transmitidos em TV aberta, ou seja, vai dar pra todo mundo assistir e acompanhar todos os times da Série B, beleza? Alguns com uma profundidade muito maior e outros de forma mais superficial, mas todo mundo vai poder acompanhar todos os times em TV aberta. Vai ter transmissão pela TV Bandeirante, como já está tendo, transmissão na Sport TV, no Premiere, vai ter transmissão até na Dali, vou passar o complemento também a respeito das transmissões. Mas, gente, hoje eu liguei a TV na Band, 3h30 da tarde, ABC e Londrina, lá no Estádio do Café. Aí eu falei, pô, bacana, né, velho? Ainda bem, a gente tá vendo o jogo, dá pra acompanhar o ABC ou Londrina pra ter uma noção mínima de como é que estão as equipes, beleza. Depois eu pensei, não, vai parar por aqui, né? Parou nada, velho. Seis horas da tarde, Vitória e Ponte Preta, também na TV Bandeirante. Eu falei, pô, sensacional, velho. Era isso que eu queria que voltasse, que retomasse pra Premier League, pra Champions, com a maior consistência, beleza, tem SBT ali e tal, mas queria que voltasse com a consistência melhor pra Band, pra Globo também. Porra, sei lá, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, eu queria que tudo isso voltasse um pouco mais pra TV aberta também. Beleza, que tem a questão do serviço de pay per view, estar mais e não sei o quê, mas eu gosto disso aí, velho, de ser transmitido em tudo, YouTube, Globo, tudo, tudo, tudo que der pra ser disponibilizado pra facilitar o acesso pra todo mundo, pra mim é fenomenal. Então eu vou passar aqui a informação pra vocês a respeito das transmissões da Série B, que mais uma vez me deixou extremamente animado sobre a facilidade de assistir os jogos. Óbvio, você assistindo no celular tem uma facilidade? Tem, de fato, porra, tem a galera do stream que gosta de acompanhar os jogos na Twitch, tem a galera que gosta de assistir os jogos na OneFootball, porra, sensacional, bacana, show. Mas eu sou mais raiz, eu gosto mais de acompanhar pela TV aberta, tá? Eu sou um cara mais, porra, da minha infância e tal, eu sempre assisti os jogos na TV aberta e nunca eu acompanhei muito pelo celular, até porque nem tinha muito celular de qualidade naquela época, 2005, nem tinha, na verdade, direito. Então eu sou mais raiz e gosto de assistir os jogos em TV aberta, tá? E aí vamos passar a informação pra vocês. Primeiro, sobre o que aconteceu nessa rodada. Ó, a emissora paulista da TV Bandeirante transmitiu Londrina e ABC no Estádio do Café e 6 horas Vitória e Ponte Preta, ou seja, transmitiu dois jogos nessa rodada. Só que aí vamos passar o complemento pra projeção dos próximos meses, enfim, decorrer da Série B, né? A emissora também vai transmitir os dois jogos no sábado. Em acordo com a Brax, a banda fechou um acordo para transmitir quatro jogos da Série B em TV aberta por rodada. Quatro jogos por rodada em TV aberta, sendo dois nacionalizados e dois regionalizados. Na rodada da estreia, os jogos nacionais serão os de domingo, enquanto no sábado os dois jogos vão ao ar apenas para as regiões dos clubes envolvidos. O duelo entre Mirassol e Chape, no Estádio Municipal de Mirassol, às 5 horas, será transmitido pela Bande, assim como Sampaio Correia Atlético-NS, que será no mesmo horário no Estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão. Então, assim, velho, isso aqui me deixa muito animado em relação à facilidade de acompanhar os jogos na Série B. Alô, RedeTV! Se quiser comprar a Premier League, viu, eu aceito. Os direitos de transmissão seriam sensacional. Fazia um acordo lá, enfim, com o Raio que o parta. Nem sei como é que seria feito esse acordo exatamente. Gente, deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui agora com vocês, porque teve uma nova atualização a respeito das transmissões da Série B, e a Adali também entrou no bololô, viu? A Adali exibirá o Campeonato Brasileiro da Série B ao vivo no stream. Acordo também levará a competição ao Flow Esporte Clube, inclusive o jogo do Vitória foi transmitido pela Flow hoje, em transmissões que serão realizadas via YouTube, tá? E tem todo o complemento aqui da matéria. O acordo levará o torneio ao Flow com transmissões, com jogos transmitidos pelo YouTube. O canal exibiu o Campeonato Carioca, com destaque na volta, Fluminense, ok, que atingiu mais de 1,3 milhões de espectadores, beleza, legal? E aqui, ó. Pelo contrato, a Adali poderá transmitir partidas dos 20 clubes da Série B, sendo duas por rodada. A previsão é de que a Adali leve aos seus espectadores os mesmos jogos que a bande que possui os direitos para a TV aberta, tá, rapaziada? Só para passar esse complemento, que para mim isso é uma excelente notícia para todos nós que estamos na Série B nesse momento, né? Como eu já falei para vocês, antes, para acompanhar os jogos da Série B, só a Premier Sport TV e Globo, olhe lá. A última Série B do esporte. Quantos jogos do esporte foram transmitidos em TV aberta? Sei lá, 4, 5 no máximo, nada muito além disso. O resto é Sport TV Premier, então vá para a ilha mesmo, meu irmão. Então, é basicamente isso. Então, eu fico satisfeito aí e empolgado quando eu vejo essa notícia a respeito das transmissões. Que eu volto ao ponto. Queria muito que isso fosse feito em outras competições. Série A, Libertadores, enfim, todos e todos, tá? Eu sei que não é tão simples assim como eu queria que fosse, mas paciência. Gente, passar aqui agora o contexto da primeira rodada da Série B. Basicamente, tivemos resultados ali em que os mandantes foram muito predominantes nessa rodada. O que é a toada da Série B, né? Todo mundo já conhece muito bem. Parênteses rápido. Tivemos 9 rodadas. Não tivemos 10 porque CRB Sport foi adiado. Por quê? Campeonato Pernambucano. Campeonato Estadual serve para isso. Atrapalhar o calendário das outras competições mais importantes. E de forma inacreditável, o Pernambucano ainda não encerrou, né? O primeiro jogo da final foi ontem. E o segundo jogo vai acontecer daqui a uma semana, aproximadamente. No próximo sábado, para decidir o campeão Pernambucano. E, gente, isso é um absurdo, gente. O Campeonato Pernambucano teve 12 rodadas só na fase de grupos, pô. Aí, passando para as quartas de final, mais uma rodada, 13. Semifinal, mais uma rodada, 14. E a final são duas rodadas. 16 datas, pô, para o Campeonato Pernambucano. Velho, isso é um turno da Série B, praticamente. Isso é um absurdo, velho. É um dos pouquíssimos campeonatos no Brasil que ainda estão rolando, dos campeonatos estaduais mais relevantes. Talvez esteja sendo um dos únicos mesmo, sei lá, são três, quatro... Deve ter o quê? Quatro, cinco, seis estaduais rolando aí, enfim. E o Pernambucano ainda está... É brincadeira, gente. É a Federação Pernambucana de Futebol, né? Mas a gente já cansa aqui de falar e bater em cima deles. Bom, e o jogo do esporte foi adiado. E o próximo jogo do esporte também vai ser. Então, o esporte vai começar a Série B com duas rodadas a menos em relação a quase todo mundo. Em relação ao CRB e ao Vila Nova, vai ser uma rodada a menos. Mas, de qualquer forma, o esporte vai começar o campeonato a la Renan com delay, tá? Vai ser com o famoso delay. De sempre chegar atrasado nas bolas é impressionante. Ainda tem gente que passa pano para ele. Mas paciência é ok. Gente, contexto da rodada. Guarani 4, Havaí 1. Ituano 2, Ceará 0. Já falei um pouquinho sobre esses dois jogos aqui, tá? O Vila venceu 2x1 do Novo Horizontino. Mira só, 1x0 na Chape. Sampaio 3x3 com o Atlético Uniense. Bom jogo, hein? Juventude 1, Botafogo de São Paulo 2. CRB esporte adiado. Prisci 1x2, também se 0. Londrina 1, ABC 0. Vila Nova 3, Ponte Preta 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos nove jogos, sete mandantes venceram nessa primeira rodada. Passando um contexto rápido para a tabela, não tem nenhum padrão ainda, até porque em uma rodada não dá para ter um grande padrão. Óbvio que os times postulantes ao acesso, o Sport Ceará, o Ceará perdeu o Sport, nem jogou ainda, então nem dá para falar. Olha aí, os primeiros, os que já todo mundo projeta venceram e já estão ali no bolo do G4. Não, ainda não. O Guarani está no bolo, o Vitória, o Criciúma e o Ituano. O Vitória, sendo bem sincero, na tier list, eu não projetei o Vitória brigando pelo acesso. Projetei o Vitória do meio de tabela para baixo da Série B. Só que aí meteu 3x0 na Ponte Preta e fez um jogo bem interessante. De fato, o time do Vitória cresceu em termos de qualidade técnica. O Vitória, que hoje teve o Marcelo na lateral esquerda, fez um grande jogo defensivamente. Jogou muita bola. Wagner Leonardo, ex-Náutico de 2021, ex-Santos, ex-Cruzeiro, bom zagueiro e hoje fez um grande jogo. Ele que salvou um gol que a Ponte Preta ia fazendo enquanto o jogo ainda estava 1x0. Então, o Vitória veio se reforçando para esse início de Série B. Teve a contratação de Giovanni Augusto, que também fez um jogo bem decente, bem interessante. Léo Gamalho fez um jogo melhor do que vinha fazendo no início da Copa do Nordeste e tal, e das outras competições. O Oswaldo Brocô. Então, o José Hugo eu gostei também. Está um cara muito rápido, muito forte fisicamente. Então, o Vitória vem crescendo de produção aí. É de repertório no elenco, melhor dizendo. Tiago Lopes já não é o titular absoluto. Ele continua entrando nas partidas. Ele entrou hoje no segundo tempo, mas um bom sinal para a torcida do Vitória é que é Tiago Lopes. Já não é mais o titular do time. Enfim, um time que ainda mostrou alguns defeitos no setor da volância. A Barra Zaga, a Camutanga sentiu e ficou lesionado. Enfim, o time acabou vencendo de 3x0. Acho que foi um placar até elástico demais para o que as duas equipes produziram. A Ponte finalizou 19 vezes. Chegou 19 vezes no gol do Vitória. O Vitória finalizou 18 vezes. 7x5 finalizações na Barra para o Vitória. Enfim, foi um jogo que a Ponte Preta criou boas oportunidades. O goleiro do Vitória estava no bom dia. Wagner salvou a bola em cima da linha. O Vitória mereceu vencer, sem dúvidas nenhuma. Foi mais eficiente na partida. E fez um bom jogo em relação ao que vinha fazendo no início da temporada. Venceu. Melhorou um pouco mais o seu elenco. Não acho que está tudo meio maravilhoso, mas, porra, a torcida do Vitória que estava meio ressabiada. E estreia contra a Ponte Preta no Barradão. E vence. Porra, dá um ânimo. Dá um alívio e um ânimo para as próximas rodadas com a perspectiva ali um pouco mais interessante do que vinha sendo feito no início da temporada, tá? Eu não vou fazer uma análise completa do jogo, mas eu acompanho a partida. Em lives a gente pode trocar um pouco mais de ideia sobre isso. E assim, um desenho claro aí pra mim do que está acontecendo até o momento, que é um desenho muito inicial de fato. Nem desenho existe ainda. É um rabisco. É um rascunho. Mas assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oito times foi mal com três pontos. Dois com um ponto. E o resto ali todo mundo perdeu, basicamente. E nem jogou. Quase do esporte e do CRB. Gente, é o seguinte. Eu acho que a batida dessa Série B é muito por aqui, ó. Oito times vão estar brigando pelo acesso. A todo momento da competição. Em todo momento da Série B a gente vai ter oito times no bololô. Lógico, vai ter o primeiro líder que pode estar disparado em relação aos outros ou com cinco, seis pontos de gordura pro segundo. Beleza, pode ter isso. O segundo pode estar descolado um pouco do terceiro. Enfim, pode ter isso naturalmente. Mas a gente já tinha certeza disso que seria um campeonato muito embolado. E pela questão lógica, né, rapaziada? Até porque, vamos lá. O Guarani tem um super time em comparação ao Vitória? Não. O Guarani tem um super time em comparação ao Criciúma? Não. O Criciúma tem um super time em comparação ao... Não, nada disso, tá? Todo mundo tá muito igual, pô. E até os times que perderam vão se recuperar. Por exemplo, Ceará não vai ficar aqui em 17º. Lógico que não. Ceará vai se recuperar e vai brigar pelo acesso também, sem dúvidas nenhuma. Tem o CRB e o Sport ali no bololô que nem jogaram. Então, assim, três times aqui da parte de baixo da tabela vão figurar aqui no bolo. E lógico, acho que uns dois, três times daqui que tá aqui em cima vai sair daqui naturalmente com o decorrer da competição. Acho que Botafogo de São Paulo e Vila Nova pode ser dois times que caem um pouco de produção. E eu vou deixar claro. Isso aqui eu estou falando de forma... Sem conhecer tanto, de fato, os times. Que eu não tô acompanhando profundamente o Botafogo de São Paulo. Não tô, não vou negar. Ganhou do Juventude lá de 2x1. Mas, pelo nome assim, a gente sempre acha que vai ficar brigando pra não cair, né? Como Vila Nova também. Raramente é um time que briga pelo acesso. É um time que briga pra não cair pra Série C, normalmente. Então, o desenho tá muito claro pra todo mundo. Vamos ter oito times, no mínimo, brigando pelo acesso. E, óbvio, vai ter aquele nono, décimo colocado, que vai tá 5, 6 pontos do G4. Mas se vence 1, 2, já encosta no bolo de novo e forma mais um time além. E vai ficar nesse bololô. Ano passado, não, gente. Ano passado, a gente tinha um desenho claro. A partir da 15ª rodada. Ó, temos 4 times no G4. Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Desses 4, 2, a gente já tem a certeza absoluta que vão subir. Os outros 2, é muito provável. É 80% de chance de certo ali que vão subir. E, a partir do 5º lugar, a chance desses caras subir aqui é quase impossível. Vamos ter que fazer uma reviravolta surreal no campeonato. Então, a configuração era essa. A partir da 20ª rodada, acabou, gente. O Vasco abriu 10 pontos pro 5º. Acabou, gente. Acabou o campeonato. Beleza, aqui no final, teve uma reviravolta e o Vasco poderia... Verdade, mas... É muito difícil tirar uma gordura de 10 pontos entre um ponto de corrida. É pouquíssimo provável. Pouquíssimo,íssimo provável, tá? Então, assim, já nessa Série B não vai ser assim. Beleza que até a 20ª rodada pode ter 8 times, 8, 10 times e tal, mas não vai fugir muito disso pra diminuir o número de times. Pode ser que fique 8, 7, mas com o decorrer da competição pode voltar a aumentar pra 9, 10. Enfim, e óbvio que pra deixar claro, os únicos times que pra mim tem uma qualidade técnica muito superior às outras equipes, óbvio que primeiro lugar vem o esporte, é o time que apresenta o melhor futebol, é o time que, óbvio que ainda não é na Série B porque não jogou, mas na temporada, antes de começar a Série B, tem muitos jogadores que definem partida, Ju, Balov, Jorginho, vamos lá, Bandeira, o Fabrício Daniel também vai desse de jogo. Então, assim, a gente tem um repertório muito grande do nosso elenco de jogadores que definem jogos e Série B, você tem que ter jogador que define jogo e o esporte tem pra dar e vender. O Ceará também, vejo que tem um elenco pra definir jogos, então vejo o esporte-ceará mais uma vez como tem isso, que na teoria tende a se descolar um pouquinho do G4 positivamente, a ficar ali figurando na liderança o esporte-ceará na segunda colocação e o resto é o resto. O resto é o resto, quando eu falo é todo mundo brigando, óbvio, o esporte tá brigando também, assim como o Ceará, mas acho que o esporte tem boas possibilidades de descolar um pouquinho. CRB pra mim sobe esse ano, tá? Só pra colocar esse contexto. Fiz uma playlist sobre isso, vou deixar o link aí no card, no canal reserva e fixado nos comentários também. É mais ou menos assim que eu enxergo. Tamo junto, gente. Um abraço aí pra todo mundo, bom final de semana e boa semana pra todo mundo. Já acabou, né? Valeu. Tchau, tchau.